Empório das Fibras apresenta a você que é uma mulher moderna, que quer economizar água, economizar sabão em pó e preservar a natureza e potencializar tudo que você faz na sua casa, o Cobol. Olha só, gente, esse é um produto inovador, com mais de 1 milhão de unidades vendidas aí na Europa, sucesso de vendas agora no Brasil pra você em primeira mão aqui no Empório das Fibras. O que ele faz? Você pode economizar até 80% na lavagem de suas roupas, preservando a natureza. Isso porque ele não contém produtos químicos na sua composição e você substitui o seu sabão em pó pelo o Cobol, isso mesmo. Como que o detergente sabão em pó age nas suas roupas, lavando as suas roupas? Ele aumenta o pH da água e o Cobol aumenta até em 10. Olha só, gente, então dura até 4 anos ou 1.500 lavagens. É bom demais, o preço é excelente e é claro, você acaba economizando água, porque em um único processo você resolve o que você precisa, limpar, higienizar e esterilizar as suas roupas. Em Páro das Fibras, vem buscar o seu o Cobol aqui no Governador Pedro de Toledo 2161 e também na 13 de maio 1142. Em Páro das Fibras.